Glórias, Deus de Abraão, glórias, Deus de Isaac, glórias, Deus de Jacó, de Israel, glórias, glórias ao teu nome, enaltecido seja o teu nome, tu és, tu és maravilhoso, tu és, tu és poderoso, tu és, tu és grandioso, tu és, tu és glorioso, tu és de geração em geração, tudo tu faz, tudo o Senhor realiza, tudo tu podes, ó Pai, não existem impossíveis para o Senhor, tudo é possível para ti, estará na tua palavra em Lucas 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, então nós queremos, ó Pai, que tu podes realizar aquilo que é difícil, complicado, impossível aos olhos humanos, para ti tudo é possível, então, ó Pai, vem fazer este milagre na vida desta pessoa, visita ela neste dia, visita ela neste momento, ó Pai, nesta ocasião, nesta oportunidade, visita ela, ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos em ti e pedimos, ó Pai, a tua manifestação, o teu agir em prol da vida dela, que vem agora para a gente de ti, com toda a fé, com toda a perseverança, persistência, insistência, acreditando que tu podes fazer, que tu podes realizar, então realiza, Senhor, faz, concretiza, abençoa, nós acreditamos agora, vitória e bênção nesta madrugada, em nome de Jesus.